O Superior Tribunal de Justiça substituiu a prisão preventiva do ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman, por medidas cautelares. Carlos Arthur Nusman foi preso no último dia 5 por suspeita de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Ele é acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A sexta turma do STJ concedeu habeas corpus por entender que a prisão preventiva é desproporcional em relação às denúncias. Seguindo o relator, o colegiado substituiu a prisão por medidas cautelares. O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil está proibido de sair do país e manter contato com os demais investigados.